o salve rapaziada vem colar colher aqui em caruaru com os parceiros aí ó e eu vou matar nas árvores no bairro no bairro ali o maurício na sala nas festas dos bairros vamos ver lá como é que tá os fluxos lá em galera eu mando aqui ó o herói da ronda aí é show é não esquece vamos chegar daquele jeito lá em vamos ver como é que tá os bairros não esquece vamos lá vamos lá e aí gente beleza vamos chegar daquele jeito galera show e moradilhas cuida são os bravos de caruaru viu quero mandar um salve aí a toda galera de caruaru que me acompanha aí no canal beleza deixa aquele salve aí esse comentário e estaria respondendo a todos e 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 aí, o que é isso? Oja! Ata! Atau, 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 atau! Atau, atau, atau! Vamos chegar a Tornasano, viu? Esqueça tudo. Só explosão. Galera que não conhece aí, galera, aqui é Caruaru. Caruaru, Pernambuco. Nós estamos indo a uma festa no bairro, galera. Vamos chegar lá, Tornasano, nessa festa. Vamos chegar lá, Tornasano, 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 Tornasano. E aí, o outro. E o outro? É Diles não? Oxe. O outro? O outro? Pernou isso, velho? Ah, tá duro. Oxe. A por ele perdeu, senão. Oxe. Ei, não. O outro? O outro? O outro? O outro? Meu Deus e o povo mesmo lhe tá linda da boa, velho Chega daquele jeito, papai Cê tá doido Quero ver as bebês, as bebês lá Já uma hora dessa ali, cê tá doido Quero mandar um salve aí pro meu amigo Márcio Que não pôde vim, né? Não pôde vim aí, mas tamo junto, pai Parece que perdeu o ciúmo Parece que perdeu o ciúmo Tava batendo um da moto preta Tava batendo um da moto preta Ei, perdeu o ciúmo Só segui o barulho É, segui o barulho É, só segui o barulho mesmo, desse jeito É, os eletóteros da boa Tchau Oh, xala Disse, escape Ei,Dissevollえ touched Noietesujite Hehehe Dias de domingo galera aqui, caro aruco Dias de domingo A bicha é perra É um talo de duas polegadas Você não está entendendo não Só os bravos Só os guardas, meu vei Tá duro Os guardas não podem vir não As guardas dessa não O que é? O que é que é? O que é? O que é que é que é? É um láco lá nesse pé láco É um láco lá nesse pé láco Não tem muita coisa Como é que tá lá o flux nesse pé? O que é isso? Ah, eu quero ver hoje nesse parque Eita caralho Esquece tudo Cê não tá entendendo Aí ó, cê beijou na igu Aí, manda a minha aí Já tá linda demais, viu? Cê tá duro Galera de Caruaru, empesa aí, viu? Que o nóis tá colando aqui no... No bairro Vassourava aí Na festa do bairro aí Quero ver a geral lá nessa festa Vamos chegar daquele jeito Daquele jeito aí que... Cê sabe como a gente chega, né? Oxê meu irmão O cara parou ali no meio da rua, velho Aí quando a gente atropela O errado é nóis Que bateu, né? Foi o Celtinho Cê tá doido, ó Máquina, hein? A máquina Caralho, velho Caralho, velho Vá lá doido, velho Esqueça tudo Vá doido, velho Vá doido, velho Tá doido Trânsito 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 Má doido, velho Cê não tá entendendo, não Galera, foi-se embora Cê não tá louco Tem que andar direitinho né, se não termina batendo aqui, causando acidente aí é pior. Trontam para chegar lá rodar tabaco. Pedrucci. Seguid a kirchiet. Olha. Ruxa tabaco. O que é isso? Do it. Shut up. Scat. Que está tudo? Ei, está aí, se o... Ups, looks... Tá, tá vai? Tá doido Vai bater bem Tá doido, tá de monteiro do caraco Tá doido Galera Sai daquele Chegando aqui Vem, vem Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha no clima Não pode sair Tá doido Mas quem não chora, dorme com fogo Mas quem não joga pra tarroa O tempo duro O tempo escuro já mora Tudo bem, é quente Tá doido Aqui é o centro Das bebês Cê tá doido, velho Ó Cê tá entendendo não Esqueça tudo É uma tanazada daquele jeito Tá doido É desse jeito que nós chegamos nos bairros Tanazando tudo A galera para Para Pra olhar Olha Tá doido Ó pra ali Cê tá entendendo não Tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Calma aí Deixa eu passar Aí Tudo Tudo É assim Chega desse jeito Meio da galera Do bloco Aqui de tudo Cê tá doido A doido É galera Vamos ficar por aqui Vamos dar uma pauta no vídeo Aqui Deixa seu like aí Se inscreva no canal E tamo junto